A série L5 de misturadores laboratoriais de alto cisalhamento da Silverson são ideais para o trabalho rotineiro de laboratório, pesquisa e desenvolvimento e para a produção de pequena escala em todas as indústrias. Com capacidade desde 1 ml até 12 litros e cerca de 40 conjuntos disponíveis facilmente intercambiáveis, oferecem inigualável versatilidade e os meios precisos para fazer o scale-up a partir do laboratório para escalas industriais.